Terra! Que merda! O som acabou, né? De novo. Mais uma vez, adivinha o que aconteceu? O som do jogo. Agora eu tô na dúvida se é o jogo ou se é o meu fone, porque deu um tapa nesse sem querer. Tá, bela cutscene, né? É que eu nunca vi uma luta tão intensa, com tanto silêncio. Minha filha, pera aí, só um segundo. Preciso fazer um teste aqui. Top 10 Anime Moments em silêncio. Uau, eu vou dublar. Shbimbas! Slash! Soco! Tapa! Bah! Ah, filha da puta! Que merda! Pirueta! Sfling! Pirueta! Mortal! Rrrr! 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 Vou botar pra fuder! O jogo sumiu do som, mano. Calma aí, velho. Ai, mano, vou ter que abrir o jogo. Pera aí. Agora vou colocar esse daqui. Próximo level é liberar a massa. Nossa, Marguinha. O que é que você faz? Não sei, no próximo level a gente vai descobrir. Não sei, mano. Chame-se. Pera aí. Não sei. Está tudo bem. Não sei. Vai, chame-se. Não sei. Não sei. Ah, quase acertei o barulho do bicho, velho. Ah, quase acertei o barulho do bicho. Um, juntos! Eu vou matar o que seu irmão fez aqui, mas você salvou minha vida, nos considera mesmo. O que você sabe sobre o rolo de Arifel? Uma arma de poder imensurável, trazida pela terra do Arkon Hestas para batalhar os demônios na guerra final. Mas Hestas caiu e a roda foi destruída. Agora o Destruidor usa seus pedidos para influenciar sua arma de escuridão. O que foi rompido pode ser reformado. Onde são os pedidos da roda? Nas mãos do Destruidor, ele sumiu criaturas do abismo e levou a força do seu escolhimento. As coisas de blasfemência, que até agora dividem o mundo em suas próprias torrentes. Os pedidos são um tipo de espécie. Eles alimentam os mortos deste mundo. E colocam eles em uma espécie de carne e bone, que lutam como uma mente. Foi eles que nos atacaram há momentos atrás. Uma mente, facilmente desculpa. Eu não vou riscar mais Helgaard para recapturar a roda de Arafel. Mas, se você desejar de atingir esta errada de mentira, e seguir a trilha de corpos, deixados por meus irmãos. A errada de mentira? Bem, não seria minha primeira. Assim que não seja sua última. Pegue isto. Salvação. Pressione X para executar uma explosão avassaladora. RT para fogo rápido. Só as paradas. Não, não tem isso não, Matheus. Senão, a morte só foi invocada depois que quebrou o selo no final do primeiro jogo. Não tem essa porra no meio do jogo não. Aí esse cara cagou, velho. Cagou feio. Por que o Helgaard ainda está no terra? Você perdeu seu irmão. Caso você não se enxerga. Onde mais nós iríamos? Toda a Criatória viu o que aconteceu aqui. O Helgaard foi arrumado antes de as esclaves foram rompidas. A cidade branca está aberta com nós. Nós nunca podemos ir para casa. Estas crianças? Não parecem como demônios. Não. São algo muito antigo. Traumado do coração da Abyssia. Como é que o cara se soltou? Não, não tem isso Ush Atenqueceu então É um merda que você tem durado tão longa Mesmo a morte contra você Você fala da Swerna De todas as criaturas que roam as Wastes Eles mais querem para a evidência Não é que a morte não pode impedir Que tiro no pé, não continuar a história Que tiro no pé, velho Quanto anjos morreram aqui? Ah, muito Mas para todos os anjos morreram Há outro que mantém Se mantém contra o seu desejo O seu sofrimento empolgou os destruidores Talvez você poderá liberar eles Do seu tormento, Palerider Se você quiser Agora, tudo que eu posso oferecer os captores É um final de fim Isso é um salão Muito ruim Fps Fp 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 Ah, virou a grisofórmula. Ficou a de zombis. Que fome é esse? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Pega esse cajado e agora enfia minha filha A vara de Arafel, agora totalmente restaurado com seu verdadeiro poder, a vara de Arafel, garantirá ao seu portador um poder imensurável A vara de Arafel foi construído em casa Eu estou tentada de pedir que você faça essa arma e transforme a tida dessa guerra Mas eu acho que o destruidor vai capturá-lo novamente e transformá-lo para o seu objetivo escuro Não, melhor que você saiba de este mundo e entrar no seguro de a guarda branca Nós vamos nos sentiremos aqui, até o Helgaard não há mais Eu estaria com você, Euriel Meu irmão, a fé me levou em outro caminho Você tem provado que você seja honra, uma virtude que não conhece com seu tipo Mas se eu ver ele, a guerra deve responder para seus crimes Ele não poderia ter trazido isso na terra, e eu vou ver meu irmão se despedido Faça o que você vai, Ryder Mas este mundo está perdido, e isso não pode ser feito E o que é o Helgaard, Euriel? Eu vou dar uma dor, eventualmente Isso é o que eu estou contando Vamos, os demônios vão sofrer tudo mais quando forçamos a bleda para casa Reparou o erro de lógica Cara, eu nem sei como é que o jogo está tentando fazer, sinceramente Eu já desisti Era só continuar a história O Rod de Arifel Eu estou esperando Tanto tempo Se sentiu Cada um pouco mais poderoso que eu imaginava Então você não deveria ter problema Escutando um caminho para a sua cidade Um caminho? Não Eu vou escutar o todo o mundo Eu vou escutar as sombras Com apenas luz Se você conseguir chegar ao cidadão, você precisa de escutar as sombras O que é isso? Se você conseguir chegar ao cidadão, você precisa de escutar as sombras Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu só queria ficar parado para o jogo salvar e eu poderia dormir, mas vou ter que prosseguir aqui. Bom, não consigo mexer o bicho não. Estamos só curtindo a viagem. Aproveitem. Ele limpou toda a escuridão, vamos ver se ele limpou mesmo. Está escuro já. Está me lembrando Avatar, essa parte aqui. As pedras flutuando de Pandora. Não sei não. Ele já faz tanto tempo que ele saiu primeiro. Beleza. Já está tudo desgraçado aqui. Já está tudo desgraçado aqui.